A música é um dos principais elementos do mundo. Há indícios de que desde a pré-história já se produzia música, provavelmente como consequência da observação dos sonhos da natureza. É de cerca do ano de 60 mil a.C. o vestígio de uma flauta de osso e de 5 mil a.C. a presença de liras e arpas na Mesopotâmia. O Youtube mostra vídeo com o título Sonhos do Espaço gravados pela NASA. Os sonhos foram captados através de antenas de ondas de plasma. O som da Terra é um dos mais belos captados por aquele equipamento. Desenvolvimento Com o conhecimento adquirido através dessas pesquisas, fica autorizado a afirmar que a música é inerente à criação do próprio universo e da própria humanidade. Conclusão Velho e idoso são palavras que guardam conceitos totalmente diferenciados. Velho é aquele que estabelece na mente, em virtude da sua idade, a decrepitude, a inutilidade e a perda de suas capacidades de autogerenciamento, mantendo-se numa vida inativa e sem utilidade. Idoso é aquele que desenvolve a certeza da permanência da sua utilidade, interagindo com a sociedade, desenvolvendo atividades físicas, intelectuais e culturais, colocando à disposição de todos a sabedoria adquirida através das experiências vividas durante os seus anos e mantendo-se atualizado com as novas tecnologias e conhecimentos que vão surgindo. Sabemos todos que é condição sine qua non que para se ter um envelhecimento saudável é necessário manter um sentimento de felicidade permanente no coração e na mente. Aqueles que têm a música como hobby ou profissão conseguem manter este sentimento de felicidade constante, mantendo a saúde da mente e, consequentemente, do corpo. Portanto, a música pode ser considerada um importante coadjuvante na busca de um envelhecimento saudável. Nos coros e corais musicais, a participação de idosos é muito superior à participação de jovens, que descobriram que, após os ensaios e apresentações, um sentimento indizível de satisfação, felicidade e êxtase perduram por horas e até dias. Portanto, a música pode ser considerada um importante coadjuvante na busca de um envelhecimento saudável. Agora, vou fazer uma homenagem ao cantor Altemar Dutra, executando uma das suas mais belas canções, O Cigano. Um dia, eu em Andalusia ouvi um cigano cantar. Havia no canto a nostalgia de castanholas batidas ao luar, Mas era a canção tão sincera que eu a julguei para mim. E agora que minha alma te chora, ouve bem a canção que era assim. O amor tem a vida da flor, não sonhe alguém, do seu sonho colher, do seu sonho colher. Pois bem, como acontece a flor, um lindo amor, príncipe a morrer, príncipe a morrer. Obrigado a todos.